Vamos lá galera, mais um vídeo de Star Wars Battlefront 2 Multiplayer E estamos jogando aqui o modo Operações Extração Bora! Mas o meu oficial já está começando a subir de nível Parem aquele carregamento Se o que nossos espiões informam por verdade Este carregamento não pode cair nas mãos dos rebeldes Acabem com eles O transportador rebelde está avançando Correta automática pronta Granada lançada Avançar mais minha torreta Torreta automática armada e preparada O triunfo será nosso Torreta automática pronta Beleza A rebelião perdeu a posse do transportador Contagem regressiva As forças rebeldes retomaram o controle do transportador Droga 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 Roda Droga Pela paz Que Pelo amor тр Fear Nossa, eu fui querer ir na mão grande Pelo amor Nossa, tá uma bosta essa jogada Pelo amor de Deus Aaaaaaaaara Aaaaaaaaaah parece que eu coloquei todas as cartas no oficial parece que eu piorei tava ruim mas aí parece que ficou pior vai nossa tá dando não tentar aqui com o pesado nossa, tamo levando um fumo o transportador rebelde foi detido nossa, os cara não ajuda os cara não ajuda não 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 você pode Ah, os caras sabem jogar, já sabem nosso respawn, já estão flanqueando ali. Já era. Esperem um interrogatório rigoroso sobre o fracasso de hoje. Com esse time aqui eu duvido que a gente consiga avançar. Bom, eu acho que eu fiquei em quinto. Se eu fiquei em quinto é porque o time estava ruim. Olha lá, eu fiquei em quinto. O time está terrível. Tchau. 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 Desbloquear uma cartinha aqui. Briguente eu não gosto. Escudo de combate melhorado é uma boa. Não tem mais ponto. As forças deles estão bloqueando o caminho para o ponto de infração. Abram caminho para nós. Aí vamos nós. Não tem volta. Que beleza, hein galera. Eles pararam o carregamento. É, os caras estão só de sniper ali. Nossa, sem chance. Sem chance. Os caras ali estão... O outro aqui está travado. Nós não vamos chegar nem no primeiro checkpoint aqui, se bobiar. O nosso transportador foi sentido. Coloquem o controle. Vai vencedoria para os est documentary acesse. Vai, vim e aperre shots do steam. Vamos versos dos líderes. Vai, vim eá, vem e there. Até a próxima! READency para esse battle. O seu cargo está avançado de novo. Where? Diaryisation para o seu Edgar derir. ARGUARES rising ease atos. Eu estou tomando idiota. Granada lançada! Todas as unidades, retomem o controle do transportador. Droga! Achei que eu ia matar o cara. Essa é a lançação! Como é isso? Granada lançada! Nossa, o cara é um safo, velho! Nosso carregamento está parado! Nossa, o cara é um safo, velho! Nossa! Parecia uma perereca pulando! Não! Ah, mano, se ninguém tiver o escudo, for lá encostar no... Você é baixo, hein? Granada lançada! Usaça! Forças inimigas tomaram o controle do carregamento. Beleza, avançamos! Estamos avançando e progredindo! Estamos avançando e progredindo! Transportador reiniciado! Com o carregamento! Ah, velho! Esse cara, meu, está deixando flankear, velho! Olha o outro Guerreiro Hulk aqui parado. Como é que ganha assim? Caraca, mano. Os caras vêm nervosos. Ah, ai é foda, véi. Os caras, meu, os caras deixam flanquear. Os caras deixam os caras entrar daqui, ó. Eu não sei nem como é que a gente avançou do primeiro. Vamos, vamos com a aventura, vamos! Protejam o carregamento. Continuem avançando. Vamos lá! E aí Olha os cara já vindo aqui flanquear Ó Caraca meu, tava nas minhas costas, cara Agora eu dei uma anubada, hein Todas as forças, reativem o transportador Agora eu dei uma anubada bonita Caraca, a granada foi na cabeça do cara e não matou ele Todas as unidades, retomem o controle do transportador Nossa, todo mundo morre O cara mata todo mundo Nesse período Nossa, o tempo está acabando Avançam com o transporte Caraca, o supermoldo, quero Onde o cara me põe uma torreta, velho? Caraca, não deu nenhum tempinho extra. E eu sei que vamos vencer no final. Onde o cara me põe uma torreta? Fiquei em quinto, sinal que o time tá pífio. Então é isso aí galera, vou ficando por aqui. Ajude o canal a crescer. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se. Fui!